Meu nome é Juliano Tumino, sou vice-presidente de negócios, estratégias da TOTOS e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a nossa estratégia de TecFim. A TOTOS decidiu fazer um investimento e começar a trabalhar nessa área onde a gente define TecFim como uma companhia que vai continuar a ser uma empresa de tecnologia, mas o nosso objetivo é realmente democratizar e baratear o acesso a capital e produtos financeiros de todos os nossos clientes. A gente acredita fundamentalmente que o investimento que foi feito por parte dos nossos clientes na automatização dos sistemas de gestão, dos sistemas de pagamento deles, essa informação e essas rotinas vão dar acesso aos nossos clientes a produtos financeiros muito mais efetivos, sejam eles de pagamento, sejam eles de crédito, sejam eles de serviços financeiros. Então é uma continuidade da missão da TOTOS, que é simplificar o mundo dos negócios, mas em parceria com instituições financeiras, levar cada vez mais e melhor produtos financeiros para isso.